Eu, enquanto membro adjunto dos programas de pós-graduação da CAPES, Estrito Censo, a gente avalia muito positivamente todos os programas de pós-graduação em cirurgia no Brasil. A cada quatro anos é feita uma avaliação da produção científica de todos os programas, da sua estrutura, do seu crescimento, da comunicação dessa pós-graduação com a sociedade e a formação dos egressos e a gente avalia isso de forma muito positiva nos últimos anos. Realmente a cirurgia, em especial o CBC, tem uma grande participação nisso e a CAPES reconhece esse trabalho e esse esforço pela ciência e pela formação Estrito Censo no Brasil. As perspectivas são muito boas. Hoje a grande procura dos jovens, então a pós-graduação ele tem esse papel de entre o perfil do aluno, do médico, formado na sua graduação até o mercado de trabalho, a pós-graduação é esse elo que o torna um profissional mais competente de futuro maior. E a gente vê que o curso médico e especialmente as áreas cirúrgicas tem aumentado muito a procura dos jovens e a gente imagina por isso que a gente vai ter uma renovação e um crescimento nos próximos anos realmente, como já vem acontecendo, mas talvez num ritmo até maior. Obrigado. 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 Obrigado.